Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos iniciando nossos estudos para a Caixa Econômica Federal. Seguindo o edital, anexo 4, dentro do conteúdo programático, vamos para comportamentos éticos e complice. Primeiro vídeo. Muito bem, para compreender a Lei nº 9.613, de 1998, é preciso primeiro compreender o que é lavagem de dinheiro. Pois bem, lavagem de dinheiro é a prática de acobertar a origem de bens, geralmente dinheiro, de proveniência ilegal. Pessoal, em outras palavras, são artifícios que permitem que o dinheiro obtido de maneira inidônea pareça ser proveniente de uma fonte ilegal. Desse modo, o dinheiro é lavado com o intuito de camuflar que o mesmo foi obtido de maneira ilícita. A Lei nº 9.603, de 1998, traz a seguinte definição para o crime de lavagem de dinheiro. Vamos exemplificar. Pessoal, quando uma pessoa ganha muito dinheiro, ela precisa realizar a declaração desta renda perante os órgãos públicos. Porém, quando um sujeito adquire dinheiro por meio de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, não é possível realizar tal declaração sem que o agente seja descoberto pelas autoridades. Desse modo, com o intuito de dar uma aparência limpa ao dinheiro, o agente pode abrir uma loja de roupas, por exemplo, e declarar que toda a sua renda foi proveniente das vendas em sua loja. Pronto, o dinheiro foi lavado, ou seja, ele agora possui uma aparência de dinheiro legal, apesar de ter sido conquistado de maneira ilícita. Então, perceba que, para ser considerada lavagem de dinheiro, os bens adquiridos precisam ter origem em infrações penais, ou seja, em qualquer crime, não importando o seu tipo ou natureza. A Lei nº 9.613 define as penalidades para os crimes de lavagem de dinheiro, que incluem advertência, multa pecuniária de até 20 milhões, inabilitação de até 10 anos para o cargo de administrador de empresas, cassação ou suspensão de registros para exercícios das atividades por meio das quais foi praticada a lavagem de dinheiro e licenças de operação ou funcionamento. Além disso, a lei traz a pena criminal de reclusão de 3 a 10 anos, aplicada para condenações mais graves. E ainda, essas penas podem variar. Todas essas penas podem ser aumentadas em até 2 terços se houver reincidência nos delitos ou se forem feitos por meio de uma organização criminosa. Da mesma forma, elas podem ser reduzidas em até 2 terços com cumprimento em regime aberto ou semiaberto caso a pessoa imputada colabore de livre e espontânea vontade, prestando esclarecimentos que ajudem na apuração das infrações, na identificação dos envolvidos ou na localização dos valores, bens ou direitos objetos do crime. Um exemplo aí, pessoal, é a delação premiada. Ok? A tentativa de lavar dinheiro é crime? Então, segundo a lei, tentar realizar uma ação ilegal é um crime presumido, ou seja, é quando alguém inicia a execução, mas não vai até o fim por motivos que vão além da sua vontade. Nesses casos, as penalidades são as mesmas previstas para o crime de lavagem de dinheiro que foi levado a cabo, reduzidas de 1 a 2 terços. Pessoal, aqui um ponto muito importante. Quais são as etapas da lavagem de dinheiro? Primeira etapa, colocação. É aquela em que o dinheiro oriundo da ação fraudulenta é inserido dentro do sistema financeiro. Ocorre durante eventos como contrabando de mercadorias, envio de alto volume de moedas para fora do país por meios ilegais, como no caso dos doleiros, emissão de cheques administrativos, compra de ativos não financeiros, imóveis, veículos, e depósitos em contas de laranjas e afins. Segundo, ocultação. Na etapa da ocultação, acontece o distanciamento dos recursos da sua origem ilegal para dificultar o rastreamento. Isso pode ser feito usando depósitos em contas no exterior, mesclando esse dinheiro com rendas obtidas em atividades legítimas, fazendo transferências entre contas ou ainda realizando exportações fictícias, superfaturadas ou subfaturadas. E, por fim, a terceira etapa, integração. Na integração, o objetivo é criar uma fachada de legalidade para a origem dos valores, bens e direitos obtidos com atividade legal, inserir todos eles na economia formal. Assim, eles podem ser usados, posteriormente, em proveito pessoal. Aqui estão incluídos investimentos estrangeiros e empresas envolvidas no esquema realização de empréstimos e leasing, recebimento de dinheiro de cassinos, bingos ou loterias, como se fossem prêmios legítimos. E, caminhando aqui para o final do vídeo, gostaria de apresentar os efeitos da coordenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Então, após o devido processo legal, seguido pelo julgamento, além da pena de reclusão e multa, ainda alguns prováveis efeitos da condenação para aqueles que praticarem a lavagem de dinheiro, como a perda em favor da União ou dos Estados, no caso de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes de lavagem de dinheiro. A interdição de exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas pelo dobro de tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Caso os bens destinados à União ou aos Estados não possuam valor econômico, eles serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua conservação. Pessoal, disposições gerais da lei de lavagem de dinheiro. Então, a autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial. Caso algum servidor público esteja envolvido nesse tipo de crime, após o seu indiciamento, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. De modo a garantir o acesso para possíveis conferências futuras, a Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5 anos, contados a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou do pagamento do tributo. Então é isso, pessoal. Apesar da lei de prevenção à lavagem de dinheiro, esse crime ainda é atual no Brasil. Ok? E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo, agora da Caixa Econômica Federal. Vamos ter os cadernos de questões. Eu vou deixar aí na descrição para vocês observarem como que faz para adquirir. E vou estar gravando o vídeo também explicando sobre cada caderno. Então um abraço e até o próximo vídeo.